Os pontos das coordenadas são elementos de uma função do primeiro grau. Então, já vou marcar aqui a palavrinha mágica. Função do primeiro grau. Do primeiro grau. Então, para que o ponto... Aí o Renato já vai sinalizar ali. X, 6, seja um elemento dessa função, o valor de X deve ser... Vamos lá, sapecando aqui. Primeiro passo, pessoal, é identificar o modelo. Qual é o tipo de função. Exatamente. Isso ele já deixou claro. Ele já deixou bem claro. Então, se é uma função do primeiro grau, ela tem um formato. Exatamente. Uma leisinha que mostra como ela é. Então, a forma da função do primeiro grau vai ser exatamente essa daqui. AX mais B. De todas, tá? Ela vai ter como base uma equação do primeiro grau. Então, aí vamos lá. Para a gente montar essa função, Renato, precisamos de dois caras. Do A e do B. Não é isso? Se a gente tem o A, consequentemente a gente tem o quê? O B. Dá para achar por conta dos pontos. Aí entra o método MPP. Vamos que vamos. Quem assistiu a live ontem do Instagram, do MPP, já sabe. O marmo, o marmo. Esse cara, pô, ele é demais. Ele com certeza falou lá para vocês na live. Agora, quem não assistiu, vamos lá. Vamos lá. Vou colocar aqui no cantinho. Então, o A, ele tem o nomezinho de batismo. Qual é o nomezinho de batismo desse cara, Renato? Coeficiente angular. Só que, né, é para saber, para tirar uma onda. Geralmente, né, dificilmente vai falar alguma coisa. É, mas, beleza. Agora, para achar o A, vai entrar o método MPP. Não é isso? Qual é o bizuzinho? É a diferença dos Ys sobre a diferença dos Xs. Diferença dos Ys sobre a diferença dos Xs. Não é isso, Renato? Exatamente. E agora o Renatão vai mostrar no par ordenado para vocês quem é o X e quem é o Y. Vamos lá. Sempre no par ordenado, quem vem primeiro é X, quem vem depois é Y. Sempre. Quem vem primeiro é X, quem vem depois é... Ah, pode mudar algum dia. Não. Essa é a ideia do par ordenado. Desde que mundo é mundo. Isso. Aí, vamos lá. No próximo, mesma coisa. O primeiro é o X e o Y. E o segundo é o Y. Agora, a gente vai desenvolver o A. Beleza? Quem é o A? É a diferença dos Ys sobre a diferença dos Xs. Então, mete bronca aí, Renato. Só vou colocar aqui o A. Então, quem é o A, Renato? É importante também ressaltar, né, Marcão, que essa diferença, ela segue a ordem crescente do valor do X. Menos 3 e 1. Valor do X, não do Y, tá? Mas aqui, geralmente, nas provas, eles já dão, né, Marcão? Sim, já deixa mais chegadinho. Já deixa mais chegadinho. E já bota uma coisa na tua cabeça. Dois pontos determinam uma reta, que é uma equação do primeiro grau. Então, ele está te dando dois pontos. Então, vamos lá. Você, em cima, a diferença dos Ys. Qual é o primeiro Y aqui, o da frente? 10 menos o de trás, que é 2. Difereça dos Ys, ó. 10 menos 2. E agora, a gente vai fazer a diferença dos Xs. Esse X aqui é 1. Então, vai ficar 1 menos... Muito cuidado, né? Menos, menos 3, tá legal? Vai trocar o sinalzinho ali dentro. Muita calma nessa hora. Vamos lá. Exatamente. Desenvolvendo aqui. 10 menos 2 dá 8. Menos com menos dá mais. 1 mais 3. 8. Dividido por 4, que vai dar 2. 2. Pronto. Então, achei o valor do A. Estou feliz, né, Marcão? Com certeza. Por quê, pessoal? É sempre um par. Se você tem um A, você vai ter um B. Só substituir. Agora, fala para eles como é que a gente vai fazer para achar o mesmo, Marcão. Só colocar aqui a função. F de X. Eu vou recarregar aqui a letra. Beleza, vai lá. É igual a 2X mais B. Todo mundo entendendo aí a parada? Todo mundo acompanhando? Tranquilo? Então, a nossa função já começa a ter uma cara. Coloca aí no bate-papo se você entendeu como nós encontramos o A. Vamos lá. Ih, galera, já colocou até a resposta. Meu Deus. Coisa linda. Não, Lucas. Não vale para a função do segundo grau. Isso aqui só vale, só tem aplicação em uma função do primeiro grau. Beleza? Não misture aí as estações. Estamos falando de função do primeiro grau. Então, seguindo aqui, pessoal, como é que a gente vai encontrar o B? Substituindo um desses pontos. Vou até apagar aqui. Substituindo um desses pontos. Convém você escolher sempre o primeiro. Pode ser um ou outro, mas convém você sempre escolher o primeiro. Então, como estava aqui, o primeiro é o X e o segundo é o Y. O que significa isso aqui, Renato? Quando o X é menos 3, o Y é 2. É isso, tá? O Y é o F de X. Então, jogando aqui, vamos lá. Vai ficar Y, que é F de X, que é 2. Vai ser igual a 2 vezes menos 3, mais o B. Aí o Renato vai continuar ali, porque ele está posicionado ali. Ele está em uma posição melhor. Vamos lá. 2 igual a 2 vezes menos 3 é menos 6, mais o B. O menos 6 está diminuindo, vai para lá somando. Então, fica 2 mais 6 igual a B. Logo, 8 igual a B. Ou seja, o valor do B é 8, né? 8 igual a B, B igual a 8 é a mesma coisa. Tá? Então, já temos aí a nossa função, né? Coisa linda, né? Agora vai ficar como a nossa função? F de X igual a 2X mais 8, que é o valor do B. Agora, se você tem a função, você tem tudo. Tem tudo. E função rima com o que, Renato? Eu acho que você criou isso. Isso daí tu que criou. Então, a função rima com substituição. Exatamente. Então, você vai pegar esse ponto aqui e vai substituir para encontrar o valor do X. X e 6. Onde tem X fica X e onde tem Y fica 6. Lembrando que Y é a mesma coisa de F de X. Então, simbora. Vai ficar. Já vou igualar aqui. 2X mais 8 é igual a 6. Ah, Renato. Você trocou de lado, gente. Então, tu faz. 6 igual a 2X mais 8. É a mesma coisa. Mesma coisa. Vai para lá. 2X igual a 6 menos 8. 8 está somando, vai diminuindo. 6 menos 8 dá menos 2. 2X igual a menos 2. Daí, X é menos 2 dividido por 2. X vale quanto? Menos 1. Menos 1. Qual é o gabarito? Letra A. Marca o Vzinho da Vitória. Começamos aí com o pé direito de função que a galera odeia, né? Exatamente.